Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante pra série continuar, beleza? E ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei Mano, vamos tentar bater recorde de like nesse vídeo Que ficou muito legal mesmo, beleza galera? Bom, então velho, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza galera? Então é isso aí, velho, hoje já saiu um vídeo Daqui uma hora tem mais um vídeo, beleza? Então olha, vamos ter três vídeos ao total, hoje demorou, galera? Então, fica um vídeo, valeu, falou e tchau! Já que eu vou namorar com a Charada, eu tinha que saber mais sobre o clã dela O que que eles fizeram, o que que eles fazem, né? Será que tem alguém habitando aqui nesse lugar? Meio que a casa dos Uchiha, será que tem? Ai, não sei Será que a Charada tá aqui também? Charada! Ai meu Deus, eu não tô fazendo nada aqui, Tio Sasuke Eu não tô fazendo nada aqui não, eu juro, eu juro, eu juro O que o senhor está fazendo aqui? Boruto! Ai, calma Tio Sasuke Eu não tô fazendo nada não Então por que o senhor está aqui? Na casa dos Uchiha? Ai, Tio Sasuke, tá bom Já que eu vou namorar a Charada, eu queria saber um pouco mais sobre o clã de vocês, Tio Sasuke Hum, não tá bom então Mas parece que não tem ninguém aqui há anos, tudo abandonado, não tem ninguém morando aqui mais Infelizmente todos morreram Ai, mas nunca mais ninguém vai mais morar aqui nessa casa dos Uchiha, Tio Sasuke? Porque eu e a Charada somos os últimos sobreviventes Mas, então ninguém habita aqui há anos, então? É isso mesmo E nem vai habitar mais, então pode... Vai, vai, eu vou querer restabelecer o clã, o Tio Sasuke O que? Estabelecer Ai, a Charada vai me ajudar e talvez você me ajude também com isso Como assim eu? Hum, sabe que você e a Charada estão ficando junto, né? Ai, sei, mas... Ai, não, eu não quero pensar nisso não, Tio Sasuke É, mas mesmo assim você vai poder ajudar Se isso acontecer no futuro, né? Mas e se esse filho que você está insinuando Vier com o meu chakra, Tio Sasuke, não com o chakra da Charada? Ai, eu tenho certeza que talvez pode vir com o Sharingan Ou até mesmo com os dois ao mesmo tempo Ai, mas... Ai, eu não quero nem imaginar esse filho, meu Deus do céu Mas, Tio Sasuke, por que você estava me seguindo? Ai, eu queria falar uma coisa pra você, Boruto Ai, o que eu fiz dessa vez? Eu não fiz nada, não fui eu, não fui eu Ai, é sobre aquela coisa que tem dentro de você Ai, a raposa de novo? Uhum Eu acho que tem um jeito, talvez, de você controlar Ai, se concentra, Boruto, vai Me concentrar pra quê? Se concentra no... Tipo, não na sua energia do seu chakra Tenta se concentrar em outra energia do chakra aí dentro Vê se você consegue sentir Tá bom, calma Ai, eu tô me concentrando, mas não faz nada, Tio Sasuke Não acontece nada Tô tentando olhar Eu vejo um chakra ali Mas ele é diferente Como assim diferente? É o chakra da raposa E tem o seu chakra também Só que você não consegue manifestar o chakra da raposa Porque só ela vai deixar você abrir ele Então quer dizer que tem dois chakras dentro de mim O dela e o meu? Uhum Fundindo dá um chakra super gigante Quando vocês forem amigos Ai, mas... Ai, tá, vou me concentrar de novo Agora vai Vai, vai, tenta Tenta, Boruto Ai, que droga Então vai ter que ser outro jeito, Boruto Ai, que jeito A gente vai ter que entrar dentro de você, Boruto Como que a gente faz isso? Lembra que eu fiz com seu pai e com você há um tempo atrás Que eu entrei dentro do corpo dele pra falar com a raposa? Ai, lembro Vamos ter que fazer isso com você agora Mas como assim? Eu tenho que ficar amigo da raposa então pra conseguir controlar o chakra dela? Sim, você vai ter que ser amigo dela Pra você conseguir controlar Eu vou ter que ser amigo de uma besta de cauda? Não importa, seu pai também Você tem vergonha do seu pai por causa disso? Ai, não, Tushaski Mas é meio esquisito E se ela... Não, não, Boruto Para Não é esquisito não Tu vai ver Ela é uma criação do... Do... O mestre dos seis caminhos Ai, tá bom então, Tushaski Vamos fazer isso então Mas como que a gente... Ai, meu Deus Já vem com seu olho Ai, tá Vai, Tushaski Hinegan Tushaski, então Isso daqui é dentro de mim? Sim É aqui, Boruto Ai, meu Deus Como que você faz isso? O seu olho é muito poderoso, Tushaski Ah, eu sabia, Boruto Mas tá muito escuro aqui Calma, deixa eu usar o meu... Meu Deus, Tushaski Por que ela tá numa jaula? Eu sabia Ela tá trancada dentro de você Ai, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essa jaula dela? O que eu faço? Depois de você ser amigo dela Ela vai se libertar Ai, tá Eu vou falar com ela então, Tushaski Tenta falar com ela, vai Eu chamo ela do que? De raposa? Não sei, porque ela é diferente da Kurama E se eu chamar ela de Kurama Ela fica brava, porque ela não é a Kurama É diferente, ela é menor que a Kurama normal A Kurama do meu pai é muito maior? Ela é maior, isso daqui é diferente É menor, parece como se fosse um novo E você sente o poder dela? É mais fraco do meu pai também? Sim, é mais fraco, mas é também mais novo Ai, eu entendi Tá, eu vou tentar falar com ela, Tushaski Fala, Boruto Ah, eu vou chamar ela do que, Tushaski? Não sei, chama ela de raposa só então Ai, tá, eu espero que ela não fique brava Raposinha Ai, não, Tushaski Oi, raposa Que fica dentro de mim Raposa? Oh, fala comigo! Ela não quer responder Ai, raposa idiota Fala comigo! Calma, 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 Boruto Não pode se estressar Ela é nova ainda Mas por que ela não quer falar comigo? Talvez ela não tenha confiança com você, entendeu, Boruto? Mas, mas é só me responder Raposa! Raposa! Ai, garoto Acho que ela não vai te responder Mas por que ela não quer me responder? Me responde! Cala a boca, garoto Por que que ela fez isso, Tushaski? Eu ouvi ela cochichando Cala a boca, garoto Você, eu não ouvi nada? Você não ouviu? Não Ai, meu Deus Raposa! Ela falou contigo mesmo? Ela falou pra me ficar quieto Então, talvez ela tá sendo incomodada Talvez Então, eu acho melhor a gente não ficar incomodando mais ela Mas... Você viu, ó, Boruto Ela tenta se defender Porque ela faz parte de você, entendeu? Quando você está em perigo Ela vai te ajudar É que se eu morrer Ela também morre, né? É Mas agora, Boruto Você tem que aprender a controlar E ser amigo dela, entendeu? Com o tempo Certeza que você vai ser amigo dela Ai, tá bom Então, vamos voltar pra vila Pro mundo normal Que não deu muito certo A gente vir aqui Tchau, raposa idiota Ai, que droga Voltamos pro mundo normal Ai, mas ela não confia em mim Tchau, tchau Ela não falou comigo Eu tô muito irritado Ai, eu achei que ia ser mais fácil esse negócio aí Boruto Não quero saber disso, tchau Eu achei que ia ser mais fácil isso Para, 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 Boruto Para Foi assim com o Naruto também no começo Eu acho que não Meu pai sempre conseguiu dominar a raposa dele Não, 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 não Desde quando ele era bebê Até uma fase de... Quando ele já era adolescente 16 anos por aí Eles eram inimigos ainda Praticamente Mas como que ela vivia dentro do meu pai Sendo inimigo dele? É porque ela tinha que sobreviver Ela não tinha como sair Ela tava selada dentro dele Se ela saísse, ela morria, né? Não tem como ela sair Ah, então... Ai, meu pai já me contou essa história Que meu avô Colocou o selo nele Quando ele era criança Sim, sim Só que essa raposa dentro de você É meio diferente, parece Ai... Eu acho que ela não é tão poderosa Como a do meu pai Talvez não seja ainda, né, Boruto? Mas, Boruto Com o tempo, com certeza Você vai pegar a confiança dela E ela pegar a confiança de você, tá? Ai, tá... Mas... Por que que é uma coisa diferente? Siasco O meu pai me falou Que quando ele perdia a cabeça Quando ele era menino Ele se transformava nela sem querer E por que que em mim isso não acontece? É, porque talvez Essa raposa é diferente Como eu falei Ai, ai... Ai, mas também você e meu pai... Falha O que desperta em você Quando você tá com fúria É o seu Teseiga, não é? Sim Talvez ela não precise disso Talvez Ai, ou talvez ela não é do mal Não sei É Ai, tá Eu vou tentar achar onde eu De fazer ela confiar em mim Tá, Tio Sasuke Tudo bem, Boruto Eu confio em você Ai, eu... Tá, eu acho Ela vai me ajudar muito, né Tio Sasuke Pra derrotar o Kaleon Tio Tsuki, eu acho Mas... Demais Ai, tá Eu vou tentar fazer alguma coisa Tio Sasuke Eu vou pra casa, tá bom? Tá bom Tchau, Boruto Tchau, Tio Sasuke Ah, Tio Sasuke Fica andando aí Ai, mas essa raposa dentro de mim Então realmente tem Mas a Tio Sasuke falou Que ela não é tão Poderosa Não é tão grande Como a do meu pai O que será que essa raposa dentro de mim quer? E por que que ela tem? Só porque eu sou filho do meu... O filho do Naruto Ela tá dentro de mim? Só porque eu tenho um pouco do chakra dele? Ai, isso é muito esquecido Eu tenho que perguntar pro meu pai Já que ele que tem... Consegue dominar a raposa Eu acho que é a melhor pessoa Pra me perguntar pra ele Sobre isso é pra ele Ai, eu vou lá perguntar pra ele Isso é agora Ai Tá, tenho que ir pra casa Espera que meu pai esteja em casa Eu não tenho que ir fazendo as coisas de Hokage dele, né? Ai, tá Deixa eu ir pra casa E perguntar isso pro meu pai Porque eu quero muito dominar Esse chakra da raposa Ele vai ser muito útil mesmo Tá, deixa eu ir pra casa Então